Neste dia de São Valentim Um bom presente para te dar Eram todos os planetas E as ondas do mar Neste dia de São Valentim Um bom presente para te dar Eram as estrelas do céu E o sol a brilhar Neste dia de São Valentim Nada disto te posso dar A não ser meu coração Que vive para te amar Neste dia de São Valentim Nada disto te posso dar Para não ser meu coração Que vive para te amar Neste dia de São Valentim Um bom presente para te dar Eram as estrelas do céu E o sol a brilhar Neste dia de São Valentim Um bom presente para te dar Eram todos os planetas E as ondas do mar Eram todos os planetas do céu Eram todos os planetas do céu Que vive para te amar Eram todos os planetas do céu 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 Eram todos os planetas do céu